E seja bem-vindo você que está querendo fazer um ótimo negócio, comprar o seu carro com facilidade, é só se ligar no nosso programa A Mais Autos. Já chegamos aqui na Ribeirânia Motors, fica na Presidente Kennedy, em frente ao novo shopping e olha aí na tela a primeira oferta que eles separaram para você. Onix é um LT 1.0, um completinho 2017 por R$ 46,900 e X35 2012 Flex por apenas R$ 57,900. Doblou, Adventure, essa é uma 2015, show esse carro em R$ 59,900. E o Renegade 2020 1.8 Flex por R$ 89,900. Manda o WhatsApp aqui para a loja, Ribeirânia Motors esperando por você, 993506243, na Presidente Kennedy, em frente ao novo shopping e vai financiar, financeia com o BV que compensa.